E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caraca são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK Contras Mod Faz um super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online, galera No vídeo de hoje, vou Mostrando pra vocês um método Muito simples e fácil Qualquer pessoa pode fazer Você pode fazer, beleza? E qualquer exceção De como você está fazendo O seu RC Bandido Modity Galera, na sessão Em menos de dois minutos Em menos de cinco segundos Você vai fazer o Bandido Beleza? O RC do Grit então galera O que a gente vai precisar ter Pra gente conseguir fazer o nosso Bandido Modity O principal de todos rapaziada Nossa Arena War A parte da oficina Beleza? A parte da oficina precisa ter Que só lá o Bandido fica A gente que se consegue fazer o Bandido Modity A parte da oficina E também tem que ter todos os mecânicos Rapaziada Todos os mecânicos Beleza? Pra não dar nenhum problema Vamos voltar aqui A gente também precisa ter galera Logicamente né O nosso RC Bandido Galerinha Turma A gente não consegue passar pelo GC2Z A gente tem que comprar ele mesmo Beleza? É um milhão e quinhentos e noventa mil É caro pra caramba Isso miserável aqui O carro que eu vou estar utilizando Pra fazer o Bandido Modity É esse Penumbra aqui Com F1 Full Modity Beleza? Ele é do Dirt Mods Ele é de um criador gringo Rapaziada Não é meu esse carro É de um criador gringo Que eu peguei Vamos lá então A gente também precisa ter Galerinha Essa missãozinha aqui na Arena War Essa corrente do Memórias Eu estou fazendo no Xbox One Eu vou deixar na descrição do vídeo O Diablo Link com a missão do PS4 E o Diablo Link com a missão do Xbox Beleza? No primeiro cavidade fixado Fechou? Olha aí O nosso Bandido aqui O meu Bandido já está bom Que vocês viram Já teve aqui no canal Sem fazer ele Mas eu vou estar mostrando de novo pra vocês Como fazer pra mostrar pra vocês Que ainda está funcionando 100% Beleza? O carro que eu vou utilizar Então esse Penumbra A minha restauração está na arena Galera A restauração está na arena Mas pode colocar a restauração de vocês Qualquer lugar do mapa Fechou? Não tem lugar específico Pode ser qualquer lugar do mapa Se é tipo de gente Vamos entrar na piscina com o carro Vamos esperar entrar aqui Chegou aqui galerinha Não precisa fazer nenhuma modificação Nada Não precisa fazer nada Você já entrou Sai do veículo Pronto Não precisa fazer modificação Não precisa fazer nada Pode entrar direto Fechou? Vem aqui agora galera Vou deixar a câmera lenta essa parte aqui galera Vou deixar a câmera lenta Vem devagarzinho Vem devagar Deixa a câmera lenta essa parte Pra vocês verem como que faz certinho Beleza? Câmera lenta ó Olha onde eu tô Pausa o vídeo aí Pra vocês verem a posição que eu tô Pausa o vídeo aí agora Pra vocês conseguirem ver certinho Vamos ver o que você vai fazer de primeira Chegou aqui ó Setinha pra direita Vamos lá Olha lá galera Pegou de primeira Sem cortar o vídeo Sem nada Muito simples de fazer Fácil, rápido Qualquer pessoa pode fazer Em qualquer lugar Em qualquer restauração Beleza? Não precisa fazer modificação no carro Não precisa fazer nada galera E pensa salvando o veículo Em meio de 2 segundos Que você consegue fazer o Bandito Morty Beleza? E pensa salvando o veículo A gente só fazer uma modificação no carro Beleza? Claro, um Bandito Galinha Aproveita funcionando ainda Muito simples de fazer Pensa salvando Setinha pra direita Faz qualquer alteração Não é que você bandito Qualquer uma galerinha Mais barato que você tiver Beleza? Eu coloquei uma adesiva aqui Pronto galera Fez alguma alteração no Bandito Já está 100% salvo E se você curtiu o vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E ative os vídeos de notificações Estamos quase chegando a 1300 inscritos Muito obrigado mesmo Rapaziada Vocês são zika E muito obrigado Por que você assistiu o vídeo até aqui Agradeço de coração Vocês são zika rapaziada Então galerinha O vídeo foi a questão Se você curtiu Beleza? Aproveita o like E até o próximo vídeo Então muito legal Rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou